Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam qual as correntes que eu trabalho, se é um banda candomblé ou quimbanda, eu respondo assim, meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de um banda. Se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Pra você que está desesperado ou desesperada, que já não mais tem vontade de viver, que perdeu as forças, perdeu a esperança porque foi abandonado ou abandonada e não consegue trazer o seu amado ou sua amada de volta, vou ensinar pra você uma oração canalizada, poderosíssima, na força da minha pombagira rosa negra. Essa pombagira é uma mestra encantada. Ela trabalha na área do amor. Pra você que está desesperado, se apegue com essa encantada. Se você fizer da forma que eu te ensino, colocar sua energia, sua determinação e tua fé e pensamento positivo, você vai ter o seu amado ou a sua amada de volta dentro de 24 horas. Tá bom, meu bem? Quando se faz a oração ou magia da forma que eu ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa separando vocês ou talvez até magia negra. Então, nesse caso, é só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Você deve fazer essa oração 13 dias seguidos. Você faça com fé e pensamento positivo, mentalização e vai ficar de queixo caído com o resultado. Rápido, urgente. Antes de passar a oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá os encantados, saravá as encantadas. Saravá o juremá, saravá o catimbó. Saravá os catimbozeiros, saravá o juremero. Saravá, minha mestra linda, maravilhosa e poderosa. Pomba gira, rosa negra, eu fulana de tal, venho nesse exato momento decretar que vós coloque os seus comandados, a sua falange completa ao redor de fulana de tal. Para que fulano de tal pense em mim 24 horas por dia. Que fulano de tal, a partir de agora, sinta o poder da tua força magnética. Que fulano de tal, a partir de agora, sinta o poder da tua magia e perca a resistência, perca o orgulho, perca a arrogância e venha para os meus braços definitivamente, humilde e manso, dominado, amarrado, calmo, tranquilo e embriagado de amor por mim. Minha linda, poderosa, rosa negra, quero fulano de tal, submisso a mim. Implorando, meu amor, quero fulano de tal, definitivamente, o mais rápido possível, dentro de 24 horas, eu decreto, com o teu poder, com a força da sua falange, dos seus comandados, ó poderosa pombagira, rosa negra, enlouqueça fulano de tal, de amor por mim. Aquebranta o coração de fulano de tal, de amor por mim. Que fulano de tal, não tenha olhos, pensamentos, sentimentos, para outra mulher que não seja eu. Que fulano de tal, não consiga ver ninguém, pensar em ninguém, somente em mim. que fulano de tal, para todos os lados que olhar, com todas as pessoas que falar, só verá a minha presença, sentirá o meu cheiro e a força do meu amor, todos os minutos do seu dia e da sua noite. que fulano de tal venha, que fulano de tal venha, embriagado de amor por mim, mas que venha definitivamente, eu decreto 24 horas, porque eu conheço o seu poder, minha poderosa pombagira encantada, com o seu poder e a sua força de magia, encorrenta fulano de tal e traga aos meus pés, definitivamente, porque assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pelo seu poder, e a poderosa falange, que trabalha com vós, decretado está, pela lei, e ordem do universo, beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.